Olá, meus queridos amigos da Bahia, especialmente de Juazeiro. Uso esse instrumento para comunicar que a partir de hoje não serei mais candidato a prefeito de Juazeiro. Vou adiar este sonho, que é um sonho sonhado não só por mim, mas sonhado por muitas pessoas que me admiram e que me acompanham e que acreditam no meu trabalho. Acho que nós devemos unificar a base aliada do nosso governador Jerônimo Rodrigues e do nosso presidente Lula para facilitar o processo democrático e a união dos nossos candidatos a prefeito de Juazeiro pelo lado do nosso governador em reunião com a executiva estadual do PV ontem, juntamente com o presidente estadual do PT, Edwin Valadares, eu decidi retirar a nossa candidatura a prefeito e vamos buscar a unidade para marcharmos juntos para que possamos elevar a nossa cidade de Juazeiro cada vez mais, buscar o entendimento para buscar também as políticas públicas para fazer o desenvolvimento que a nossa cidade precisa. Estamos juntos para construir uma cidade melhor.